No início da noite de terça-feira, a Polícia Militar deu detalhes sobre a ocorrência de homicídio tentado, que aconteceu por volta de meio-dia no Parque Bonfim. Donizete Rodrigues Novaes, de 55 anos, foi atingido na mão por um disparo de arma de fogo. O crime mobilizou militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia. A equipe nossa foi solicitada para atender. No princípio, seria um furto, que acabou virando uma ameaça, teve uma discussão. Um cidadão estava furtando alguns objetos num barracão. Daí, populares viram, foram contê-lo a ele. Daí, lá no local, a viatura esteve lá. Esses populares não quiseram vir para o batalhão para seguir com a representação. Acharam melhor deixar sem tomar as medidas necessárias perante a justiça. Acharam que não tinha necessidade. Daí, a equipe fez o boletim e retornou para o patrulhamento. Horas após, chegou a ligação. Um homem teria sofrido um disparo de arma de fogo lá também. Retornando lá, era esse primeiro cidadão que teria ido cometer um furto horas antes. As informações são de que Donizete estava de bicicleta no Parque Bonfim para um almoço na casa da mãe. Ele chegou a relatar para os bombeiros que um grupo de rapazes o chamou, mas por outro nome, que seria o de seu irmão, que também mora no bairro. Ele atendeu ao chamado e foi atingido. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao hospital Uopecã. Foi uma vítima que teve uma lesão por arma de fogo. Foi apresentado somente um tiro de um projétil na mão esquerda dele. Sangrou bastante no local, existia uma posta de sangue ali. Uma vítima que perdeu bastante sangue, considerável. Então, fizemos um curativo compressivo para estancar o sangramento, para que ela não perdesse ainda mais e fizemos o transporte ao hospital. Uma vítima que estava consciente, conversava com a equipe, lembrava o que aconteceu, a todo momento conversando. O autor da tentativa de homicídio, que feriu a mão de Donizete, ainda não foi localizado. Uma cápsula deflagrada de uma arma calibre 9mm foi encontrada no local. A polícia civil investiga o caso. Tem três carros possíveis envolvidos que chegaram no local lá. Um deles desceu e efetou um disparo, aparentemente uma 9mm. Foi encontrada uma cápsula deflagrada lá no chão. Foi recolhida e encaminhada para a civil. E agora o boletim foi encaminhado para a polícia civil também. A investigação fica a critério deles, a cargo deles.